Olha isso rapaziada, a força! É rapaziada, eu tô trazendo mais um vídeo aqui, mano, hoje a gente vai fazer um esguicho aqui na mangueira pra deixar a pressão da água mais forte pra lavar o carro, mano, vamos ver se vai dar certo. Salve rapaziada da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Hoje a gente tá trazendo mais um vídeo pesado, mano. Hoje a gente vai fazer um esguicho de mangueira pra deixar a mangueira com mais pressão pra lavar o carro. Vamos ver se vai dar certo, mano. Tô aqui com uma tampinha de caneta, uma fita, daquelas fita preta que passa, sabe, um fio descascado. E a mangueira ali. Vamos tá fazendo esse vídeo, vamos ver se vai dar certo. Tô com meus carros tudo sujo e vai ajudar demais se funcionar. Hoje eu tô com uma ideia muito top pra vocês que gostam de lavar o carro. E não tem um esguicho em casa, cara. A gente vai fazer um esguicho caseiro com apenas uma tampinha de caneta, mangueira e aquelas fitas que encapa fio descascado, sabe? Vamos ver se vai dar certo essa ideia. Vamos acompanhar o vídeo aí. Deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilha. Eu vi muitas ideias na internet sobre esguicho caseiro na mangueira pra dar mais pressão na mangueira. Eu vi vários vídeos. E essa da tampinha aqui, cara, eu não cheguei a ver. Só que como eu vi a tampinha, eu falei, mano, eu acho que vai dar um esguicho da hora, cara. E ela coube certinho aqui, ó. Tem até um travamento aqui, ó. Ó, olha pra vocês ver. E a gente vai isolar com a fita dos lados, né? Na tampinha. Vamos ver se vai dar um esguicho maior. Vamos ver a pressão da água que vai sair. Dependendo, a gente corta mais aqui, ó, pra água sair com mais pressão, né? Eu acho que só essa pontinha aqui não vai dar. A gente vai ter que cortar aqui, esquentar a faca. Passar aqui nessa ponta aqui, ó. Arrancar. E colocar aqui pra pressão da água sair só aqui. Vamos ver o que vai dar. Eu já testei fazer isso aí sem a fita. E já deu um esguicho maior na água, cara. Só assim, rapaziada. Só com ela aqui, já deu um esguicho maior. Agora imagina estancar ela, passar a fita lá, isolar. Não deixar a água passar dos lados. Só aqui vai dar um esguicho muito maior. Vamos ver o que vai dar. Vamos acompanhando. Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho. Compartilha o máximo, rapaziada. Que vai fortalecer demais. E vamos bater uma meta de 700 likes, mano. Será que vai dar certo? Será que não vai? Deixa nos comentários antes de ver o final desse vídeo, mano. Então, rapaziada. Eu tô aqui com a mangueira, né? A fita e a tampinha. E a gente vai fazer o seguinte, cara. A gente vai isolar com a fita aqui, ó. Passar a fita aqui. Até dar uma camada boa. Pra hora que ela colocar aqui, ó. Aqui dentro aqui. Ela tampar um pouquinho a passagem da água entre os vãos aqui, ó. Do lado, sabe? Pra sair mais aqui, ó. E eu testei, cara. Só tampinha aqui dentro aqui, rapaziada. Já deu um esguicho grande, cara. Eu acho que isolando vai ficar com mais pressão ainda. E vai sair bem mais forte. Vamos tá fazendo aí. Espero que dê certo, mano. Espero que dê certo. Esse videão. Começar nessa parte aqui, ó. Isolando. Pode isolar essa tropa aqui, essa parte. É? Pode errar essa tropa aqui, ó. Tá bom. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos ver. Eu acho que vai ser bem útil. Eu acho que a gente vai ter que cortar aqui um pouco a ponta. Não sei como vai sair o esguicho só nessa pontinha aqui. Eu acho que vai ser muito pouco furo para muita água saindo aqui. E a gente vai encaixar aqui dentro. A gente vai encaixar. Vamos ver se ela vai entrar aqui dentro. E vamos ver, rapaziada. Vamos ver o que vai dar. Olha como ficou o esguicho. Bem forte, cara. E só com a pontinha da mangueira. Olha onde vai a água. Olha lá, rapaziada. Está do outro lado, filho. O negócio realmente funcionou, cara. Realmente. Ele não é o esguicho daqueles profissionais, mas vai ajudar aí você a lavar o carro aí. Tirar bastante a poeira do seu carro. Olha aí. Rapaziada, vamos dar uma melhorada, cara. Vamos estar cortando um pouco desse bico aqui, para ver o esguicho se aumenta. Vamos estar cortando aqui um pedacinho para ver se aumenta mais a força do esguicho. Aí, cortamos mais, rapaziada. Abri mais o buraco aqui, ó. Vamos estar ligando ali para ver se melhorou ainda mais. Aí, rapaziada. Aumentou mais, ó. Cortei mais, ó. Aumentou mais o esguicho. Então, eu recomendo vocês cortar mais, cara, a ponta. Não deixar muito justinho, ó. Aumentou mais o esguicho, ó. Olha só como ficou. Bem mais forte. Bem mais forte, cara. Fui, cortei. Aumentou mais a pressão da água. Olha isso, rapaziada. A força. Para vocês verem como está forte o negócio. Olha isso. Olha isso. Forte demais, cara. Forte demais. Nem precisa comprar a máquina, não, filho. Vem para o canal do Gá aqui que vai ter muito vídeo top. Olha aí, rapaziada. Olha aí. Esguicho está muito forte, cara. Você é louco. Super recomendo, rapaziada. Super recomendo. Pode fazer que vai dar super certo no seu carro. Vai deixar limpão. Olha isso, cara. Incrível, hein. Olha a força. Olha isso. Muito forte, cara. Nossa, top demais. Super aprovado. Super aprovado. Deixa muito like, rapaziada. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho. E é isso aí, mano. Olha a força da água. Você é louco. Top. Top, top. Terminar aqui de lavar. Top, mano. Super aprovado, rapaziada. O que vocês acharam, rapaziada? O negócio está muito forte, cara. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha a hora que bate na lata. Só com a tampinha da caneta aqui na ponta. Tá louco. Top. Super aprovado, rapaziada. Então, rapaziada. Espero que vocês curtam. Deixa muito like. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Compartilhe o máximo. Mano, muito simples fazer. Olha aqui, ó. Simplesão de fazer. E vocês viram a força da água. O cara que sai. Então, é isso aí, rapaziada. Deixa muito like. Tamo junto. É nóis. E fui, mano. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON